Meio de 13, boa tarde, gente linda. Primeiro de fevereiro, é, o ano tá foando, não é verdade? Começamos mais um SBT e você. Pois é, o mês já foi. Bem-vindo fevereiro, que venha com muitas bênçãos, né? Que seja um mês bem produtivo pra gente. E você aí de casa, hein? Você tá também achando que os dias estão passando rápido demais? Você ainda não se organizou? Você fez um monte de promessa lá na virada de ano? Será que você tá cumprindo? O mês já foi, hein? Você sabe que o ano vai ser assim, né, gente? Você tá usando bem o seu tempo? A gente vai falar sobre isso no programa de hoje, tá? E vamos também falar de amor. Ah, e hoje eu acordei cheia de amor pra dar, gente. Você já recebeu uma declaração de amor inesquecível? Daquelas assim que você falou, meu Deus, ele fez essa declaração pra mim? Você gostou ou você achou brega? Será que é brega a declaração de amor nas redes sociais? Será que é mais legal a gente fazer ali, ó, tete a tete, olho no olho, numa mesa gostosa, né, um jantar romântico? Ou será que ela é interessante pra manter o relacionamento bem quentinho? A gente quer saber a sua opinião. Você pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, tá? E o outro assunto é o seguinte. Diferença de idade. É problema pra um relacionamento? Hum, eu acho que não é não, viu? A gente também vai falar sobre isso hoje, tá? Então o programa tá cheio de amor pra dar. Eu quero a sua participação. Pode mandar o WhatsApp pra gente, que começa agora. E a gente começa muito bem com ele, ó. Ó, saúde e capi, você mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região, então conheça os prêmios junto comigo. Primeiro prêmio, o Onix Hat Joy. O segundo prêmio, o outro Onix Hat Joy. E no terceiro prêmio, um HB20 Comfort. No quarto prêmio, tem um Hyundai Creta, mais 15 mil reais pra você. Tem também os giros da sorte, com 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador. Lembrando que o sorteio acontece ao vivasso aqui no SBT Interior, no dia 4, às 10 horas. E é uma realização do Hospital do Câncer de Barretos. É só você comprar esse certificado que tá aqui comigo, ó. Ele custa 10 reais e depois você torce bastante aí junto com a sua família. Combinado? Agora hoje, eu falei que eu tô cheia de amor pra dar? É, não vou dar só amor não pra você. Eu também vou te dar a minha caneca. Olha eu ali, ó. Que sorrisão bonito, né, gente? Ó, que tal você ter uma caneca assim, hein? Com a sua foto, com a foto da sua filha, foto da sua família. É presente do SBT e você. Pra ganhar é facinho, só você ficar ligado no programa o tempo todo. Três palavrinhas mágicas vão aparecer aqui embaixo, ó. É só você ficar ligado. A hora que aparecer, você anota, tá? Três palavras que vão formar uma frase que eu vou mostrar no final do programa. Aí você manda no nosso WhatsApp a frase correta com o seu nome certinho também, o nome da sua cidade. Tem que ter essas três coisas. A frase, o seu nome e a sua cidade pra você ser um dos nossos aí sortudos. O primeiro que mandar vai ganhar uma caneca, tá? A gente entrega aí na sua casa. Então, valendo a partir de agora. Vamos falar sobre amor? E aí, hein? Você faz declaração de amor? Você é do tipo meloso, que não para, que manda coração toda hora. Será que isso é legal? Vamos falar com a Fabiana Marques, a minha amiga, psicóloga, coach e tudo mais? Olá, meu bem. Tudo bom, Fabi? Tudo bem? Tudo bem. Viu? Muito obrigada. E aí? É legal ser assim, meloso, fazer um monte de declaração de amor? Oi, isso é brega, Fabi? Ah, eu acho que nenhuma manifestação de amor é brega, né, gente? Manifestação de amor é bonita, é se posicionar. Nenhuma Kombi cheia de bexiga falando na porta da casa das pessoas. Olá, Maristela. Aqui é o Sérgio, na porta da sua casa. Tem quem gosta. Tem quem gosta. Eu acho que desde que você consiga manifestar o amor, consiga colocar pra fora, e faça o outro entender esse amor, tá aceito. É claro que tem coisas que algumas pessoas falam, ai, que coisa cafona, meu Deus do céu. Mas tem gente que gosta, tem casal que se completa com isso. E, gente, amor é ser feliz. É, e amor é meio breguinha mesmo, né? Ai, não é, gente. Amor dá apelido, tchutchuquinho. Ai, é, mozão, né? É, mozão. Ó, meu Deus do céu. Então, você afina a voz pra eu falar com seu marido, né? Ai, vem afino, afino. Ai, eu também. Principalmente porque ele é 12 anos mais novo que eu, né? Ah, Fabi. É. Que legal. 12 anos, então é o meu anjo. Ai, eu acabei de fazer uma declaração assim. Não tem gente que tá mó bravo aí, ó, amor, liga, você muda o telefone, você muda a voz. Oi, amor, né? Você fala, ah, né? Exatamente. Bom, voltando. Me empolguei. E fazer a declaração nas redes sociais, Fabi, também é legal? Ou você acha que é muita exposição? Depende. Depende da relação que aquele casal tem com a rede social. O que nós estamos vendo hoje? Casais que só conseguem conversar e falar do que sentem na rede social. Hum, é difícil, hein? Chegou em casa, durinho, travadinho, a coisa não flui, pegou o celular, oi, meu amor, eu te amo. Então, aí fica complicado, né? Então, o casal tem que ter uma afinidade pra isso. E eu acredito que aquilo que é verdadeiro, correspondido e intenso, não precisa ser constantemente publicado. Porque fica maduro e seguro. Você sabia que esses dias vieram me perguntar se eu tinha me separado? Uma amiga minha distante, ela me ligou e falou, você se separou? Eu falei, não, por quê? Ela falou, porque eu não vi mais fotos suas com o seu marido. Então, olha só. Eu falei, gente, olha só as pessoas, como elas pensam. Eu falei, mas é que eu tô trabalhando, né? Tô correndo, né? Mas tá tudo bem, graças a Deus. E esse mundo das redes sociais, ele cria uma fantasia também, né? Porque ninguém vai postar um brigando com o outro, nem gritando, nem jogando as coisas, né? Vai postar aquele momento de amor, de intensidade. A viagem, jantar. Aí todo mundo pensa que só tem história linda, né? E o amor, ele tem que ser tão maduro pra entender que tem momentos que não são tão lindos assim. Exato. Mas desde que sejam juntos, vale a pena, né? E também é uma manifestação e uma declaração de amor. Você passar pela parte complicadinha, né? Agora eu fico pensando, Fabi, a declaração é quando você quer mostrar pros outros que você ama aquela pessoa, né? Porque quando você simplesmente ama, você diz pra ela. Como eu disse, né? Você tá num jantar romântico, você tá lá no momento, no nheco-nheco, você vai falar, você tá lá no jantar romântico, você tá... Não precisa nem um jantar romântico. Você chegou, você abraçou a pessoa, você diz, eu te amo. Quando você faz uma declaração, você quer mostrar pros outros, né? Mostrar ou dizer pra aquela pessoa, ó, deixei público que eu te amo. Até onde a gente... é legal fazer isso, né? Ou até onde atrai isso invejosos, onde isso atrai pessoas negativas em cima da relação. Tem gente que até diz isso, né? Não gosta de pôr muito porque... De expor porque senão vão ficar com o olho gordo, né? Ó, até onde há essa necessidade de expor o relacionamento. A declaração de amor é uma manifestação da pessoa e ela manifesta na intensidade que ela acha interessante. Aí depende da história de vida, das referências que tem de amor. Tem gente que gosta de fazer essas declarações homéricas porque gosta mesmo de exibir o que sente e às vezes até o que nem sente tanto. Mas que adoraria estar sentindo. E tem pessoas que não. É uma coisa mais no olhar. Gente, eu já vi declarações de amor belíssimas com um olhar. Esses dias mesmo no banco, eu vi um casal de senhores, ela estava na fila ali esperando, ele chegou. Eles se olharam de um jeito que eu enchi meu olho de... De contrário, de contrário, de contrário. Eu enchi meu olho de lágrima. Eu falei, gente, eles se amam. Que amor, né? E foi lindo. Então, são declarações de amor. Tem diversas formas. O importante é o que nos basta. Sim. Agora, o que a gente não pode fazer da declaração de amor também, é um ranking de conquistas. Que isso existe muito. Que era mérito dos homens, né? Fazer da declaração esse ranking de conquistas. E agora as mulheres também entram nisso, né? Então, fazem declarações lindas, coisas assim enormes, mas só pra contabilizar a intensidade, mais uma conquista e não pra sentir isso. Então, vamos ficar atentos, né? E, Fabi, nós fomos até as ruas pra conferir se as pessoas estão ou não fazendo declaração de amor, né? Vamos dar uma olhada. Claro. Ele manda muito flores. Ele manda flores. Sempre no meu aniversário, aniversário de casamento. Ele lembra. Eu é que esqueço. A última declaração de amor foi ontem. O que que você fez? Deu um beijinho. E um beijinho bonito. Pra me dar. Se não tivesse a boa amizade, não fica 59 anos juntos. É muito tempo, né? Faz assim. Faz assim. Tanto o homem quanto a mulher tem que sempre fazer uma declaração de amor. Porque assim torna-se muito mais... A convivência é melhor, né? Eu te adoro, meu bem. Meu bem, eu te amo. A gente faz. É normal. É normal de casal. Eu sou a que mais faço. Quando, tipo, posta a foto. É verdade. Quando posta a foto. Eu já levei buquê de flor pra ela, já. Ah, tem que se declarar. Tem que se abrir pra pessoa, assim. Falar o que você sente. É bom? Faço e eu acho muito importante. Tem que fazer. Você precisa fazer. Porque pra valorizar a pessoa que você tá, pra você dizer o que você sente, a pessoa saber. Muitas vezes você sente, mas a pessoa não sabe. Você tem que dizer. É importante. E eu acho que é válido. A partir do momento que a pessoa sinta realmente. Você postar por postar. Não sei. Tem muita gente que tá lá felizão. Ah, meu amor. Aí tira o telefone e tá brigando. Se for real, eu acho importante postar, sim. Qual que foi a última declaração de amor que você fez pra ele? A última? Foi semana passada. O que você fez? Ah, eu coloquei uma foto de nós dois. E como é bom estar sempre com ele, né? Meu bem, eu amo você. Minha querida. Minha eterna namorada. Ah, que cuti-cuti, né, gente? Ai, vocês vão ter que me aturar hoje. Porque eu tô assim, melada. O programa tá melado hoje. Se você não gosta, gente, pode mudar de canal. Que até 1 e 5 vai ser essa melação danada aqui, viu? Ai, Ju. Né? Fabi. Ju não, Fabi. Ju, é daqui a pouco. Até troquei o nome da convidada. É uma coisa de louco. Coração, cara. E ela fala, ai, tá explodindo o Luiz Barreto. Bota aqui pra mim, ó. Luiz Barreto, eu te amo, meu amor. Fiz uma declaração de amor ao vivo. Faz a sua também, Fabi, depois da tosse. Pode fazer. Faz pro seu amorzinho. Lê, te amo demais, amor. Muito, 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 muito. Que lindo, né, gente? É o amor, né? Ah, chega. É tosse. É tosse, tosse. Fabi, que eu quero te perguntar o seguinte. Uma coisa que o moço falou ali no Fala Povo, ele disse o seguinte. Tá me lembrando. Ele disse o seguinte, que é importante a gente falar, porque a outra pessoa precisa saber o que você sente. Acho que principalmente no começo da relação, né? Você tá lá namorando e fica aquela coisa assim, ah, mas será que ele tá realmente gostando? Será que ele tá realmente afim de ficar comigo e tudo mais? É importante o Fala também, Fabi? Se expor? Ou as pessoas não expõem porque têm medo? É muito importante se expor, porque o outro não é obrigado a adivinhar, né? E eu já vi vários casais e falaram, ah, eu não sei se ele é meu, mas como você não sabe? Ah, você nunca me disse. Então, gente, vamos falar. Eu te amo, né? Vamos sentir amor também, que isso é importante. Não é gostoso? Sem dúvida. É bom demais. E deixa eu falar uma coisa, Fabi, você tá ocupando direitinho o seu tempo esse ano? Você acha que você tá conseguindo se organizar? Olha, eu acabei de conhecer a Ju, já tô com uma paixãozinha, né? Ai, a Ju é demais. Uma paixãozinha. Eu vou lá. E, com certeza, a gente tem sempre que tá nos policiando pra isso. Muito. Faço se entender, né? Porque nós temos sabotadores, né? Exatamente. E a Juliana Paz Garcia, que a gente tá falando, ela é coach de carreira e negócio. Eu já volto aí, Fabi, pra gente conversar mais um pouco. Tudo bom, Ju? Oi, querida. Tudo bem? Bem-vinda, meu amor. Gente, emocionei com essas declarações de amor aí. Você curte uma declaração de amor? Eu, muito mais discreto. Não é discreto entre dois. Entre dois. Não nas redes sociais, essas coisas todas assim. Calto de som. O que você ia fazer se chegasse um carro de som na porta da sua casa? Ah, eu me escondia. Juliana Garcia, aqui é o fulano. Eu te amo. Eu fingia que não era comigo. Você não ia botar a cabeça pra fora da janela. Fingia que não, não era eu. Quem que é essa vizinha que tá reciminando, gente? Juliana é minha vizinha, né? Aí também... Tá fona essa vizinha, né? Não rola, não rola. Tudo bom, Ju? Eu também, você. Tudo ótimo, graças a Deus. Bom, janeirão já foi. Já era, gente. Já era. O mês do ano já passou. Aí ontem eu fiquei pensando, falei, meu Deus do céu, janeiro já foi, eu já tô no rolo de novo. Exatamente, é isso que acontece. Isso é muito perigoso. O que a gente faz? E eu vou te falar uma coisa, que é assim que a gente pisca e o ano passou. Exato. A gente não costuma falar assim, nossa, pisquei o ano passou. Vai ter Copa. Tem Copa do Mundo. Tem Carnaval agora. Exato. Vai ter um monte de feriado. Gente, a gente tem que ficar muito atento, porque o nosso cérebro tende a continuar a deixar a gente na nossa zona de conforto, né? Por quê? Porque é confortável. Exatamente. Porque a gente quer realmente continuar fazendo as coisas sempre do mesmo jeito. E aí o que acontece? Se a gente não parar e começar a fazer diferente, daqui a pouco a gente tá em novembro e não fez nada de diferente. E muita gente vem me falar que assim, ah, eu não fiz o que eu queria ter feito, não fiz a minha meta que eu tinha me comprometido, porque eu não tenho tempo. E aí eu fico pensando, será que não tem tempo mesmo? Ou será que não usa bem o tempo que tem? Porque todo mundo tem 24 horas, né? Exato. Eu tenho 24 horas, você tem 24 horas, né? Exato. Os milionários têm 24 horas. Por que tem gente que consegue e tem gente que não consegue? Porque tem a ver com o que a gente faz ao longo do nosso dia, né? Exato. Se a gente realmente tá fazendo as coisas que são importantes, se a gente tá abrindo mão, fazendo escolhas, porque tudo é escolha. Como priorizar isso, Ju? Pois é, assim, primeira coisa é ter clareza do que é importante pra você. Então, se, por exemplo, eu quero emagrecer. Se eu realmente quero emagrecer, eu tenho que fazer uma escolha. Por quê? Eu vou ter que colocar coisas na minha rotina que me levem a emagrecer. Ou eu quero voltar a estudar inglês. Tem muita gente que fala, né? Que se coloca como meta. Quero voltar a estudar inglês porque é importante pra minha carreira. Mas então, pra você voltar a estudar inglês, você tem que ter o tempo pra estudar inglês. Sim. E pra você ter tempo pra estudar inglês, você vai ter que deixar de fazer outra coisa. Né? E não tem como. Ou acordar mais cedo. Ou acordar mais cedo. Ou colocar mais tarde, sei lá, né? Ou sabe uma coisa também que a gente pode fazer que funciona muito? Sair das redes sociais. Sair, quando eu digo, não é se descadastrar, mas é perder aquele vício compulsivo que a gente tem no celular. É verdade. Só pra pensar quanto tempo. Muito. Gente, é surreal. Por quê? Porque a gente entra pra assistir uma coisa, a gente vê um postzinho no Facebook, uma declaração de amor, né? Ah, aí já era, né? Aí você olha, quando você vê, você já tá seguindo a vida e você tá vendo as outras coisas. A própria função, né? Dos vídeos do Facebook e do YouTube. São isso. Você tá vendo um vídeo, ele já começa a mostrar o próximo embaixo. E aí você vai entrando num looping, né? De compulsividade. É literalmente uma compulsão. Você fica querendo assistir o próximo, o próximo, o próximo. Hora que você vê, você tá já... E se você fizer um teste, eu fiz esse teste, tô fazendo isso agora. Eu, nos momentos que eu ficava no celular, eu não fico mais. Mas sabe o que eu faço? Eu tirei as notificações. Excelente. Que aí ele não me enche. Agora eu mando nele, ele não manda mais em mim. Eu que mando. Eu que sei a hora que eu vou lá olhar. E sabe que eu deixo um desafio? E aí eu não mexo mais. Eu falo, não, agora sim eu vou lá olhar. Eu deixo um desafio aqui pra todo mundo. Dá pra você baixar um aplicativo no seu celular pra você ver quanto tempo você passa no celular. Meu Deus! Gente, isso é fantástico. Essa hora que você olha, você leva no choque. Que aí, assim, aí não tem como não tomar vergonha na cara. Ai, meu Deus. É um balde de água fria que joga o mesmo e fala assim, ó, agora a gente produz muito com esse tempo que a gente fica. Com certeza. Então não é uma questão de ter ou não ter mais tempo. Mas é assim, onde tá indo o teu tempo? Se você é uma pessoa que gosta de assistir muito televisão, quantos programas você tá assistindo? Além do Damir, obviamente, porque aqui, né? Esse aqui você tem que assistir. Informação e diversão ao mesmo tempo. Então esse tem que assistir. Você deixa esse e o resto você não precisa. Mas e as séries do Netflix, né? E as novelas. Onde tá indo o teu tempo hoje? Para e faz uma reflexão aí. Se você é uma das pessoas que ainda não fez nada em relação à sua meta, aonde você está colocando o seu tempo hoje? O teu tempo tá indo naquilo que realmente é importante pra você? O teu tempo tá indo naquilo que é a prioridade? Ou ele tá simplesmente escapando e você não tá nem percebendo o que você tá fazendo com ele? Responde aqui pra gente. Onde tá indo o teu tempo hoje? E qual é a sua dificuldade também? Manda um WhatsApp pra gente aqui. Eu vou deixar um tempinho a mais aqui nesse programa. Que já me falaram aqui no meu ouvidinho. Que tem muito WhatsApp chegando. Tanto pra falar da declaração de amor, quanto agora pra gente. Porque eu quero saber qual que é a tua dificuldade aí. O que você tá tentando implantar na tua vida. Porque às vezes as pessoas também querem implantar, mas não conseguem ter o foco, né? Exatamente. Eu acho que muitos imprevistos vão acontecendo ao longo do dia a dia, ao longo da vida. Que vai tirando esse foco da pessoa e ela não consegue. Tipo, quero fazer o inglês, mas e aí? Não tive um aumento no trabalho, então não vou conseguir pagar esse curso de inglês. Ou alguns outros imprevistos que não conseguem manter essa linha de pensamento. Exato. Então eu vou dar algumas dicas bem práticas pra colocar em dia a partir de agora. Porque, gente, nós estamos em 1º de fevereiro. Se a gente não fizer coisas diferentes agora, daqui a pouco a gente piscou de novo e também em março. Exatamente. Então tem algumas coisas que dá pra gente começar a fazer. Assim, de deixar claro. Por exemplo, todo dia quando você acorda, você tem que ter claro qual que é a coisa mais importante que tem que fazer no teu dia inteiro. O que eu tenho que ter feito hoje antes de dormir? Se você tem essa clareza, você vai buscar oportunidades ao longo do dia. Agora, se você esquece, se você fez a meta lá em janeiro e nunca mais olhou pra ela, simplesmente passou. E a gente, o que a gente não vê, a gente não lembra. Exato. Então, sabe o que eu recomendo? Uma coisa que eu passo pros meus clientes. Coloca num bem visual, sabe? Pega umas fotos no Google, coloca lá o que representa a sua meta. Então, se é você, por exemplo, falando inglês, coloca uma foto que representa isso pra você. Imprime. Coloca na frente, no espelho do banheiro ou na parede do quarto pra você olhar praquilo todos os dias. Eu colhei a foto de uma mulher gostosa na porta da minha geladeira. Mentira. Eu não tenho o coragem de fazer isso. Eu não tinha o que fazer. Imagina, toda vez que você for abrir a geladeira, você olhar a bombada pra seu objetivo. Na porta da geladeira. Aí eu vou abrir a geladeira e falo, não, vou ficar assim, ó, que nem ela. Exatamente. Porque, ó, o nosso cérebro, gente, ele é super inteligente, mas ele também é preguiçoso. Então, ele não vai ficar te lembrando que você quer emagrecer, que você quer aprender inglês. Você tem que criar uns artifícios pra enganar teu cérebro. E um desses é justamente isso. Então, deixa a tua meta bem visual na tua frente. Se você quer mudar de emprego, se você quer ganhar mais dinheiro, coloca aí o que você vai fazer com dinheiro, você quer comprar uma casa, um carro, coloca a foto do carro. Visualiza. Visualiza, entendeu? Porque aí você vai olhar todos os dias e vai falar, hum, isso aqui vai me ajudar a fazer as minhas escolhas. Porque a gente faz escolhas todos os dias, que nos aproximam ou que nos afastam dos nossos objetivos. E pra você conseguir abrir mão de outras coisas, por exemplo, eu não vou ficar dormindo mais tempo, eu vou acordar cedo e vou correr, te ajuda se você tiver sempre em mente o que você vai conseguir com isso. Muito bem. Então, eu quero saber suas dúvidas, manda aqui no nosso WhatsApp e a gente já conversa de novo. Tá, Ju? Tá bom. Vamos pra um rápido intervalo e a gente volta já, já. Já tô de volta e agora a gente vai conhecer os prêmios do SPCAP. Pra você que mora em Presidente Prudente, Arassatuba e toda a região. Dá só uma olhadinha. No primeiro prêmio, um Onix Hat Joy. No segundo prêmio, mais um Onix Hat Joy. E no terceiro prêmio, um HB20 Comfort. No quarto prêmio, tem um Hyundai Creta, mais 15 mil reais pra você. Ainda tem os giros da sorte, com 10 prêmios de mil reais. Lembrando que o sorteio acontece ao vivo, aqui no SBT Interior, no dia 4 de fevereiro, às 9 horas. E é uma realização da Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. É só você comprar esse certificado de contribuição, que custa 10 reais e boa sorte pra você e pra sua família. E gente, antes de continuar nosso bate-papo aqui, tem uma notícia legal pra você, super importante. Hoje, dia 1º de fevereiro, começa a ser distribuído na Rede Pública de Saúde, e aqui em Rio Preto também, o PrEP. O PrEP é o remédio que previne o contágio pelo vírus do HIV. Mas, pra receber esse remédio, as pessoas precisam passar por uma triagem. Vamos conferir. A PrEP é a profilaxia pré-exposição. É um medicamento antirretroviral que a pessoa, ela começa a utilizar durante a sua situação, seu período de exposição sexual ao vírus do HIV. E ela tem essa medicação de uso contínuo e ela vai sendo acompanhada pelo serviço, para ser realizados os exames de monitoramento, todo o acompanhamento para que evite a infecção pelo HIV. Importante destacar que a PrEP, ela é uma das estratégias de prevenção. A gente tem um leque de estratégia de prevenção, a PrEP é uma delas. É bom lembrar que a PrEP, ela evita o contágio pelo vírus do HIV. No entanto, a relação sexual também transmite outras infecções sexualmente transmissíveis, como a sífilis, e que a PrEP não tem eficácia nenhuma. Então, o preservativo, ela tem que estar associado ao uso da PrEP. Isso hoje a gente tem um protocolo que a gente segue, que é um protocolo do Ministério da Saúde. E esse protocolo, ele foi desenhado para que a PrEP seja distribuída para uma população chave, uma população alvo. São pessoas que têm o maior risco à infecção pelo HIV. Homens que fazem sexo com homens, profissionais de sexo, pessoas trans e casais sorodiscordantes, quando um tem o HIV e o outro não. Mas, mais do que pertencer a esse grupo de risco, tem que estar associado a uma forma de relações sexuais que também tenha um risco acressivo. Então, são pessoas que já dizem não usar o preservativo com frequência. Após a exposição, a pessoa toma até 72 horas após a exposição, seja ela sexual ou de acidente ocupacional. Então, tem essa urgência de 72 horas e é uma medicação que é tomada durante 28 dias. No município também, no complexo de doenças crônicas transmissíveis, a gente tem já disponível a PEP. Nas 27 unidades de saúde da atenção básica, também já está disponível a testagem rápida e a testagem convencional durante todo o ano. Então, é só a pessoa procurar, pedir para ser feito o exame que é realizado. Muito bem, né? Ótimo que agora todos podemos ter esse remédio disponível na rede pública, mas lembrando que isso é somente uma prevenção e não exclui o uso da camisinha, né? Porque tem várias outras doenças que a gente tem que se prevenir todos os dias, né? Mais informações, você vai até um hospital que com certeza eles vão informar você sobre toda essa triagem, ok? A informação é que a partir de hoje já está disponível na rede pública. Tem perguntinhas aqui, Juliana. Claro. A Raquel de Aracatuba. Um beijo para você, Raquel. Muito obrigada, viu, pela sua pergunta. Ela está falando o seguinte, que ela se dedica muito ao trabalho e aí ela não consegue fazer uma agenda pessoal. Então, ela não está conseguindo aqui cuidar da vida dela e colocar os planos dela em ação. Como que ela consegue fazer? Excelente. Bom, a primeira coisa, a mesma regra de deixar claro o que é importante para você também vale, tá? Porque às vezes a gente deixa tão no limbo, aí não consigo cuidar da minha vida, tá? Mas o que significa para você cuidar da sua vida? O que você está sentindo falta? É uma vida social? É ficar mais tempo com seus amigos? É brincar com o seu filho? É fazer um exercício físico? É ter um tempo de lazer? Então, antes de tudo, tenha claro o que é exatamente que eu quero, o que precisa mudar na minha vida para eu ser mais feliz. Então, você já começa a dar um direcionamento para o seu cérebro. Ok, já tenho clareza do que eu quero. Aí, você vai entender como que eu vou colocar isso dentro da minha rotina, dentro do meu dia a dia. Aí, um dia entra as escolhas que eu te falei. O que eu estou fazendo hoje, além do trabalho, que está consumindo o meu tempo? E muitas vezes a gente acha que a gente só trabalha, mas não é verdade. Quantas vezes a gente foi dormir e a gente não efetivamente dormiu porque a gente ficou lá com o dedinho rolando no celular durante uma hora, uma hora e meia sem nem perceber. E isso é um tempo que poderia estar sendo utilizado para fazer, por exemplo, essa meta que ela direcionou. Então, primeira coisa, ter clareza. Segundo, é fazer escolhas. A gente tem que fazer escolhas. O dia tem 24 horas, não dá para a gente mudar isso, mas 24 horas são muitas horas. Então, entenda aonde que são os seus vilões do desperdício? Aonde que o seu tempo está indo de maneira que você não está percebendo? Aí, você começa a ganhar 10 minutos aqui, 20 minutos ali e se comprometer e fazer um acordo com você mesma porque você sabe que aquilo vai ser importante. E outra coisa que eu gosto muito, é mais um artifício para enganar o cérebro, que é a regra dos 5 segundos, que é assim. Uma das coisas que mais acaba com a nossa produtividade, com a nossa capacidade de fazer coisas, é o bendito alarme soneca. Você acorda, aí... Eu detesto. Daí você fica mais 5 minutos. Exato. Aí, ao invés de você levantar... Mais um pouquinho. É, só mais um pouquinho. Aí você vai. Aí você vai no soneca, aí você vai no soneca. O que acontece? Você já começa com aquela sensação de... Preguiça. Você começa com a sensação de preguiça. A sensação que você não vai dar conta. Então, o que é legal fazer nessas horas? Assim que você pensar em fazer alguma coisa, faça algo de concreto nos próximos 5 segundos. Existe até um livro, gente, que fala sobre isso. A regra dos 5 segundos. Segundos mesmo? Os 5 segundos. Então, assim, resolvi que eu vou levantar para malhar? Levanta e põe tênis. Faça alguma coisa. Por quê? Mas é difícil, hein, Ju? Mas é difícil até começar só? Até começar. Porque se você fez os 5 segundos, é mais fácil você continuar. Agora, se nos primeiros 5 segundos você não fizer nada a respeito, a probabilidade é que você não faça mais. Por quê? Porque o teu cérebro vai ficar brigando contra essa ideia para te manter na zona de conforto. Então, se você já se colocar em ação, você vai dar um choque no cérebro e ele vai falar opa, ela tá falando sério. Tô desperta. Não entendi. É bem isso. Então, assim, tudo o que você falou, se você resolveu, não, eu vou sair agora do trabalho porque às vezes a gente, até no trabalho, a gente fica enrolando. Verdade. Aquele, ai, só mais um e-mailzinho. Ai, vou pegar trânsito agora. Ai, fica lá. Ai, o ritmo vai caindo. Resolveu que você vai sair? Você vai, a gente vai se sabotando, né? Vai, a gente mesmo faz isso com a gente mesmo, né? Se a gente falou, não, realmente eu vou sair, então eu não vou mais entrar no site para pesquisar passagem, né? Acabou. Levanta e sai, fecha o computador na hora, levanta, pega a bolsa e vai. Então, começar a dar uma extração, sabe? Tem que ser mais objetiva, então, pelo que eu tô percebendo, né? Exato. Mas começa e finaliza. Começa e finaliza. E não dá chance do teu cérebro te manter na zona de conforto porque se deixar, ele vai preferir continuar exatamente do jeito que tá. Porque não gasta energia, é mais fácil. Muito bem, né? Aqui, a Letícia de Arasatuba, pois assim, o meu tempo eu uso muito bem com o meu bebê lindo. Ai, que delícia. Eu me divirto muito com ele no meu dia a dia. Um beijo pra você, Letícia, e pro seu bebezinho também, viu? Que coisa gostosa. Isso é super importante, isso recarrega, né? As energias. Ju, eu tenho um convite pra te fazer. Vamos assistir um vídeo agora, desse negócio de declaração de amor aí que eu tava falando, né? Tem gente que não se dá muito bem com esse negócio, né? Viu, velho. Você já pensou fazer um pedido daqueles? Ai, que vergonha. E a resposta é ser não. Vamos dar uma olhada. Vamos. 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 E aí, Laca, com uma boa, você foi embora. Laca, ele ficou ajoelhado no meio do shopping. Ai, que vergonha lheia. Meu Deus. Depois eu vou perguntar pra Fabiana se é melhor fazer isso mesmo ou se é melhor aceitar ali e depois falar que nunca mais, né? Nunca mais. Ele pede nunca. Nunca, nunca mais ele falou eu te amo na vida. Mas ele faz o segredo só os dois, entendeu? Aí se deu certo, faz uma festa depois. No meio do shopping também, né? Aí é demais, né? Muito vergonha lheia. Ai, meu Deus. Juliana, me fala do seu livro. Ah, então, gente. Essas dicas, né? Entre outras. Tem um livro gratuito, digital. Então, você pode baixar pela internet e ler, chama Manual da Alta Performance. Então, eu explico um pouquinho como é que funciona, o que leva a gente a procrastinar e que mudança você pode começar a fazer hoje. Faça isso como essas que eu te falei pra você começar a produzir mais, utilizar melhor o seu tempo e ser uma pessoa produtiva pra chegar em dezembro com a sensação de que deu certo, né? É isso aí. Tem o linkzinho aqui embaixo pra você, ó. É só você digitar lá certinho e você pode baixar gratuitamente, né? Isso aí. Ju, adorei te ver mais uma vez. Muito obrigada. É um prazer estar aqui de novo, viu? Feliz ano novo pra você. Adoro a energia. Obrigada. Eu também adoro a tua. Uma, ótimo. Venha quantas vezes você quiser. Obrigada. Se tiver por aqui no Brasil, só bater um fio. Pode deixar. Tá bom? Obrigadão. Valeu, viu? E agora eu vou lá falar com a Fabiana pra falar. Você viu o mico? Vi. Você viu o mico? Vi. O mico do cara, coitado? Deu vergonha alheia, né? Deu vergonha alheia. Deu vergonha alheia. Fabiana, meu Deus do céu. Esse cara fica traumatizado? Fica. Mas sabe uma coisa também que a gente pensa? Fala, nossa, que insensível que ela foi. É um risco. Mas sabe o que eu acho ali? Ela assustou tanto que ela ficou sem reação. Eu também senti isso. Porque no começo ela tava fazendo uma cara boa. Eu não senti que ela não quer casar com ele. Eu senti que foi susto. Ela assustou, gente. Né? Aquela coisa... Hã? Que que é isso? Precisava? É pra mim tudo isso? É pra mim? É pra mim. Traição, né? E às vezes você não precisa nem já ter levado o fora. Traição, sei lá. É só o pensar que é possível que alguém te rejeite te leva a se limitar, né? Você fica com medo. Aí você se limita de tomar atitudes. Mas uma coisa que eu sempre digo pras pessoas é se posicione. Não precisa se expor se não for tua vibe, né? Não precisa se expor que você corre esse risco. Mas se posicione sempre. Deixe claro. Fale. Porque depois fica assim, ai, ninguém me entende. Não era isso que eu queria. Sabe? Se apropria do amor. Vai lá e fala pro outro. Se o outro não quiser, é problema dele. Se não quiser, você recolhe o amor porque ele é seu mesmo. Trabalha ele e dá pra outra pessoa, gente. Isso mesmo. Não é? O amor é seu. A gente... É. A gente acha que o amor... O amor, a gente tá falando do amor. É, né? Pois o povo fala que eu sou maldosa. Se não, a gente tem que tomar cuidado com as coisas. Agora, a gente às vezes fala assim, ah, o meu amor está no outro, né? Não. O amor é seu. A capacidade de se declarar é sua. Você fez no momento. Não foi legal, foi frustrante. Recolhe, repensa e faz de novo porque é seu. Não põe na mão no outro a sua capacidade de amar. Ela é sua. E agora a gente vai ver então, só pra dar uma rebatida na cara da sociedade, uma declaração linda de amor, tá? Rafa, eu sempre imaginei encontrar uma mulher que me trouxesse paz, que me trouxesse conforto e que me aceitasse exatamente como eu sou. Aí eu conheci você. E você não era nada disso. Ao invés de paz, você trouxe um monte de novidade pra minha vida. Ao invés de conforto, você trouxe um novo modo de pensar. novos lugares pra conhecer. E ao invés de me aceitar como eu sou, você fez eu descobrir que eu podia ser muito melhor. Nós somos muito diferentes. Mas somos diferentes de um jeito que eu acho perfeito. Porque a gente se complementa. Você é tudo que tava faltando na minha vida. E eu espero, sinceramente, poder ser o mesmo pra você. O normal seria eu dizer agora, nunca mude e continue a ser essa mulher que eu amo. Mas na verdade, eu vou dizer, continue mudando. Porque assim você continua mudando a minha vida. Eu te amo. Cada vez mais. E cada vez de um jeito novo. Tá todo mundo aqui segurando o choro. Viu, gente? Parece filme, né? Mas não é não, viu, Fabi? É de verdade. Lindo, lindo aqui. Não é? Tá lindo. Vou ter que chegar em casa e conversar com meu marido sobre isso. Porque a gente quer mais declaração de amor. Tão precisando. A gente quer mais. A gente quer mais. Mira, seu programa está muito bom. Beijo, Suzana de Aracatuba. Su, beijo, Su. Vou falar assim agora até o fim do programa. Vou falar fininho. Boa tarde, o amor é lindo. Todos os dias faço declarações para minha futura esposa no WhatsApp. Alessandra Santos, de Pompeia, de São Paulo. Eu te amo. Ah, ele fez aqui, ó. Alessandra, o Claudemir te ama. O Claudemir mora em Prudente. A Alessandra mora em São Paulo. Ó, que amor lindo. Um beijo para os dois. É isso aí. O programa de hoje está demais. Amo ver coisas românticas. Um grande beijo. É a Jaqueline de Pindorama. Beijo, Jaque, para você. Mira, manda beijo para a gente aqui de Birigui, Thaís e toda a escola de Música Souza. Aê, Thaís. Aí, galera. Beijo para vocês. Obrigada. Quem mais aqui? Ah, aqui ela já falou. Sou a Jane de Rio Preto. Mando um beijo para as minhas filhas, Gabriele e Ana Júlia. Beijinho para vocês também. E manda beijos para a Dinho de Birigui. Um beijo, Edinho. E também para o Adilson de Guzolândia. Um beijo para todos vocês, viu? Muito obrigada. Você vê que a gente fala de amor, né? Todo mundo fica ligado. Contagia, né? Contagia. Contagia, é. Fabi, depois eu vou conversar com você sobre esse outro assunto. Mas você falou que você tem diferença de idade para o seu marido de quanto tempo? Doze anos. Doze anos. Doze anos. Doze anos. Ele é mais novo que você. Ele é mais novo. Eu acabei de fazer quarenta e dois, ele tem trinta anos. Que bonitinho. É lindo. Não é lindo? É lindo. É lindo. É. Eu vou falar com a Carla e com o Antônio, que eles estão aqui. E também um casal cuti-cuti. Tudo bom, Carla? Seja bem-vinda. Tudo bem, Antônio? Tudo bem. Bem-vindo também. Obrigado. Vocês fazem declaração de amor? Ou não? Meu marido é meio vergonhoso. Vergonhoso? Vergonhoso ou não sabe fazer ou não gosta? Fala a verdade. Eu tenho dificuldade para fazer declaração de amor. Não é meu costume. Mas quando vocês estão jantando só os dois no restaurante, olho no olho, não rola um eu te amo, meu amor, você é a mulher da minha vida? Sim, sim, rola. Essa vale também, Antônio. Essa vale muito mais, né, Fabi? Vale boa, vale bem também. Muito bem. Assim que vale. Como vocês se conheceram? Nós nos conhecemos num velório. Num velório, Carla? Num velório. Era um primo meu que também é primo dele. O quê? A pessoa que tinha morrido? O morto. O morto, era. E dia dos namorados. Ah, meu Deus do céu. Ok, um dia abençoado, né? Um dia abençoado, um dia em família. A gente, na verdade, nós economizamos a família. Menos um. Daí eu já tava carente. Eu não vou do céu. Eu não vou do céu. Eu não vou do céu. Você foi consolada. Separada há algum tempo. E ela tinha perdido o primo. Tava triste, né? Entendi. Quem consolou quem? Aí nós dois nos consolamos. Entendi, porque era o mesmo morto. Ela me pediu o meu telefone e tal. Ah, mentira, gente. Não pedi. Vai começar a DR aqui ao vivo. Quantos anos você tem de diferença um do outro, de idade? 24. 24 anos. 24, é. 24 anos, né? Isso. Muito bem. 15, vai fazer 16 anos juntos já. 16 anos juntos. Vocês acham que tem algum problema ter diferença de idade no relacionamento? Não, não tem problema pra gente... Você falou que tem um problema lá embaixo. Tem um problema o seguinte. Mulher nova é caro. Mas é bom. Não, mas agora falando sério. Vocês acham que existe algum problema ter diferença de idade no relacionamento? Eu não sinto problema nenhum. Tá. Que eu deveria sentir, né? Ah, ele é mais velho, não vai te acompanhar? Menina, nem te conto. Você que come. Fala, amor, vamos fazer isso. Ele, vamos. Amor, isso, vamos também. Topa isso. Topa. Ele topa tudo. Topa tudo. Topa tudo. É assim que tem que ser, não é, Antônio? Então, eu até agora, eu tô com 61 anos, né? Tá. Até agora, graças a Deus, eu tenho disposição pra isso. Eu não sei se futuramente... Mas também ela tá ficando velha, né, já. Tá acabadinha, Carla, já, né, também, né? Você quer trocar por duas agora, né? Da metade da idade. Ai, ai, eu vou chamar o intervalo, já volto pra conversar mais com vocês, ok? Eu quero saber mais dessa história aí, com essa diferença de idade, porque tá todo mundo falando na mídia aí, né? Tem um monte de casal, né, com diferença de idade, que tá muito tempo junto aí. E eu tô vendo que não tem problema é nenhum, né? Que, ó, quando o coração fala mais alto, né, até no velório a gente encontra o marido da gente, né? Exato, exato. Muito bem, vamos pro intervalo. Se você ligou a sua TV agora, se prepare, porque tá derretendo mel aqui no SBT e você hoje. A gente tá falando de declaração de amor, a gente tá falando de relacionamentos que tem diferença de idade. Agora eu tô batendo um papo com a Carla e com o Antônio. Eles têm 24 anos de diferença de idade. E quando vocês se conheceram, você tinha, então, 20... Tinha 21. 21 e você, sim. 45. Isso. 21 pra 45, talvez, aparente mais do que agora. Como é que era? Você com 21, namorando um homem de 45. Você sentiu mais nessa época? Não, não senti, não. Não? Você sempre foi uma mulher assim, vai, com 21, você já era uma mulher madura. Eu sempre gostei de pessoas mais velhas. Ah, entendi. É. E aí, não sentiu nada aí, a minha família super me apoiou. Então, aí foi, né? Apesar que começou com uma brincadeira, né? Nós começamos a ficar, a ficar. Eu não achei que ia dar em casamento, entendeu? Entendi. Mas, é... Até agora a gente não tem tido problema. A gente vive bem. A gente gosta de passear. A gente gosta de... Tem as mesmas afinidades. Várias coisas que eu gosto, que ela gosta também, entendeu? A gente tem afinidades. Aham. E... E no dia a dia, aquilo que você falou, até agora vocês não sentiu nada. Você não sentiu nenhum peso. Não. Você acha que daqui pra frente pode ser que aconteça, né? A gente nunca sabe. Então, pode ser. A gente nunca sabe, né? Mas no dia a dia de vocês... Vamos ser felizes até... E tem preconceito, Antônio? Tem gente que olha torto? Não, porque eu não vejo essa diferença entre vocês. Já teve gente de perguntar se eu era pai dela. Já teve? Eu já. Ah. Não, mas eu levo isso na brincadeira, não levo a sério. Porque às vezes a pessoa pergunta, sei lá, por simplicidade, né? Simplicidade, é isso que eu ia falar. Simplicidade. Tem gente que não pensa pra fazer perguntas. Eu penso muito pra perguntar, entendeu? Esses dias perguntaram se eu tava grávida também, daí eu dei um soco, mas passou. É verdade. Então tem gente... Essas coisas a gente não pode levar a sério, né? Não pode. Não pode levar a sério. Dá um soco, a pessoa não responde mais, passa, né? Eu acho que o importante é você ser feliz, desde que você não esteja prejudicando o outro. Entendeu? Pra mim tá bom, assim, não importa o que os outros falam, né? Porque tem gente que gosta de falar de tudo, né? Exato. Tem gente que gosta de falar de tudo, da vida das pessoas, entendeu? Então eu penso que cada um cuida da sua vida, seja feliz conforme acha que deve ser, entendeu? Pra mim tá bom. E eu já sou vó por tabela, gente. Olha lá, que delícia. Eu ganhei um kit família. Ah, não é boa demais? Nós não temos filhos, mas planejamos. Mas ele tem neta de 16 anos. Olha aí. Completo 17 agora. Aí, tá vendo? Aí um beijo quémio. Uma família bonita. Graças a Deus. E vamos dar uma olhada nas fotos dos famosos aí, olha, que tem uma diferença grande de idade. A primeira foto que a gente vai colocar na tela agora pra você, ó, é o Cid Moreira e a Fátima Sampaio. Eles têm 36 anos de diferença um do outro. 36 anos, ó, mais que vocês. Agora, essa outra foto, impressionante, é o Francis... Não, quem que é aí, não. É a Tata Werneck. A Tata Werneck e o Rafael Witt. Tem menos 12 anos de diferença. Eles não parecem tanto, né? E agora sim, o Francisco Coco e a Thaís Rodrigo. 53 anos de diferença. Bastante, né? 53 anos de diferença. Aí deve pesar bem, né? 53, quando ele tiver 106... Ela tem 53. Chega até lá, né? Então, mas é, eu acho que o importante é que ele tá feliz com ela, né? E olha só, novão, né? Até o dia que Deus quiser. Não é verdade? Eu também acho. Fabi, o que importa é ser feliz. Exatamente. E estar bem com a pessoa que está do seu lado. A idade que se dane. É isso aí? Exatamente. E é personalidade e afinidade. Porque tem tanta gente que tem a mesma idade da gente e não tem nada a ver. Ah, é verdade. Tantos casais aí que vivem super mal, tendo a mesma idade, ou diferenças pequenas. Então, o que importa é o tanto que você se identifica com o outro, consegue sonhar junto, viver junto. É isso que conta. A idade, gente, é o de menos. Esses tabus vão caindo com o tempo, né? E os preconceitos também. Claro, sempre tem um ou outro que dá aquela olhadinha, que faz um comentário, às vezes por inocência ou por maldade. Já perguntaram se meu marido era meu genco. Já me perguntaram. Então, você vai escutar. Ah, e o negócio é que tá tão bom, tá tão legal, tá tão tranquilo, que não dá valor pra isso. Vai vivendo, vai ser feliz. Se entrega, porque amar vale a pena. Muito bem. E me diz uma coisa, como que a gente faz pra ter um encontro das gerações, né? Porque, ok, vamos ser felizes, mas as gerações, às vezes, são muito diferentes, né? O que um viveu, o outro não viveu. Eu digo em relação à criação, né? Eu digo em relação a até traumas diferentes, porque vamos comparar. Os adolescentes de hoje em dia, né? São muito diferentes da minha adolescência. Então, quer dizer, o jeito que eles são criados é tudo diferente e tal. A hora que se confrontam, vamos supor que nem o Francisco Coco, aí 53 anos de diferença. É uma diferença muito grande, né? No dia a dia, isso, pra se ter uma harmonia, Fabi. E tem alguma dica, alguma coisa assim, pra... Porque um vai aprender com o outro, né? Exatamente. E também é uma questão de maturidade. E de você entender, que foi aquela declaração de amor belíssima que apareceu, que o outro vem pra te transformar. O outro vem pra acrescentar. O outro vem pra te ensinar e pra aprender. E quando isso fica como um consenso do casal, o choque de gerações é extraordinário. Porque você vai aprender com a geração dele, ele vai aprender com a sua, vocês vão achar afinidades nisso tudo. E lembrar, gente, casamento não perde individualidade. Tem coisa que é daquela pessoa e é só dela, aquele momento é dela. Então, você tem momentos pra fazer coisas que o outro não gosta tanto, mas é teu. E é essa maturidade, é essa afinidade que vai reger como as coisas vão caminhar. E respeitar, né? Exatamente. Respeitar. O respeito é acima de tudo. Exatamente. O respeito é acima de tudo. Se o casal não tiver respeito um pelo outro, não vai dar certo, entendeu? Logo que vocês se conheceram, né? Que vocês, vamos dizer, ainda não se amavam. Passou na sua cabeça, ai, ela é muito novinha pra mim? Ou passou na sua cabeça, ele é muito velho pra mim? Na minha cabeça passou, sim, entendeu? E ela era muito nova pra mim. Com certeza, né? Mas aí depois nós fomos nos envolvendo, nos envolvendo. Envolveu família, conheci a família dela e tal. E acabou no que deu, nós estamos juntos até hoje. É, a afinidade, nós batemos muito. Tudo que eu gosto, ele gosta. Tudo que eu gosto, ele gosta. Teve alguns parentes que até foram contra, entendeu? Mas o tempo vai mostrando que a gente tá fazendo a coisa certa, não é? Não demorou pra gente conseguir colocar a casa em ordem, entendeu? Mas o tempo mostra que a gente fez a coisa certa. Exatamente, eu acho que era pra ser e tá sendo. Muito bem. E olha, agora então, a vida também é feita de oportunidades, você não acha? Exatamente. Então é o seguinte, a oportunidade de vocês hoje é estar aqui ao vivo no SBT, ao vivo, hein? Quantos casais poderiam estar aqui? Estão vocês que estão. Então eu quero uma declaração de amor ao vivo. Gostaram dessa, né? Agora, hein? Agora, ó. Esquece que tá com televisão, esquece que tá com câmera, esquece que tá comigo aqui. Eu quero que você veja o amor que você sente por esse homem aí, ó. E o amor que você sente por essa mulher aqui, ó. Vamos fechar a portinha aqui? Faz de conta só vocês dois. Eu vou até sair de perto, eu vou até pra lá. A declaração de amor. Pode ser só um eu te amo, mas tem que ser do fundo do coração. Obrigada por vocês terem vindo. Amei, eu vou ali falar do ganhador da caneca. Vou até sair que eu tô tremendo. Ai, meu Deus do céu. Amor, você é muito importante pra mim. Eu te amo muito. E você faz parte da minha vida. Sem você, eu acho que não seria eu mesmo. Ai, que lindo, Jorô. Amor, também quero te dizer que todos esses anos que estamos juntos, que cada dia só tem fortalecido. Eu amo você muito e quero te fazer feliz pro resto da vida. Ai, eu choro. O amor é lindo. O amor é lindo. Fabi, obrigada por ter vindo. Valeu, meu amor. Obrigada a você, meu amor. Parabéns, tá? Obrigada. A Ju tá linda, queridinho. Mostra a Ju chorando ali. Mostra a Ju chorando. Vamos fazer um mico aqui, né? A Ju chorando. Ai, gente, emocionei. Ai, todo mundo. E vou mostrar aqui o ganhador da caneca. Na verdade, a ganhadora, a sortuda. Olha ela aqui. É a Sabrina Santos de Souza, de Arassatuba. Sabrina, muito obrigada. A frase de hoje é, viva o amor. Ai, quanto love, né? Que teve hoje aqui no programa. Mas a mai, a coisa mais gostosa desse mundo, né? A gente tá aqui nesse mundão pra isso. Então, Sabrina, muito obrigada pela sua participação. Um parabéns pelo prêmio. A produção vai entrar em contato com você, tá bom? Fiquem com Deus. Amanhã é sexta-feira. Amanhã não tem amor, não. Amanhã é maldade. É, gente? Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau. E o amor. Tchau.